Ai meu país, e onde vens? Para onde vais? Com tanta gente a fazer, dos teus dias os meus és. Ai meu país, minha terra, porque sabe de camões que tu tiveste de querer. Pelo ventre da tristeza, todos os dias te canto. Na condição de ser tua, és fumado neste canto. Que o que o dia ainda canto, descansa por qualquer voar. Não sei se canta o choro, não sei se grito um dia. Que na força deste canto, rasgo a alma e digo em branco. Que o que o dia ainda moria. Ai meu país, e que trazes nos olhos pássaros? Desse rei que não voltou, ao seu povo desejado. Da minha boca, trago sempre o teu sangue. Que o que o dia ainda canto, descansa por qualquer voar. Não sei se canta o choro, não sei se grito um dia. Que na força deste canto, rasgo a alma e digo em branco. Que o dia ainda moria. Não sei se canta o choro, não sei se canta o choro. Não sei se canta o choro, não sei se canta o choro, não sei se canta o choro. Não sei se canta o choro, não sei se canta o choro. Não sei se canta o choro. A CIDADE NO BRASIL 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 Quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, a Virgem Nossa Senhora, quando o amor conheceu, foi Maria Magdalena, ai, aquela que mais amou, foi Maria Magdalena. Alguém há de pregar o teu desprezo, alguém há de sofrer o teu desdém, alguém há de pregar o teu desprezo, do mal que sinto por rostar de alguém. Alguém há de pregar o teu desprezo, do mal que sinto por rostar de alguém. Alguém irá surgir na minha vida, alguém que eu nem sei quem é, se quer. Alguém irá julgar como perdida, quando afinal não sou-se uma mulher. Alguém irá julgar como perdida, quando afinal não sou-se uma mulher. Por alguém que eu me treino, acho que não é, por alguém que por vingas ao ser mal. Alguém irá julgar como perdida, sendo um desprezo por alguém que beijam. Alguém irá julgar como perdida, seu desprezo por alguém. Alguém irá surgir na minha vida Alguém que eu nem sei quem é, se quer Alguém irá julgar como perdida Quando afinal não sou-se uma mulher Alguém irá julgar como perdida Quando afinal não sou-se uma mulher Alguém irá julgar como perdida Por alguém que por mim não sei quem é Alguém irá julgar como perdida